Segundo moradores da rua José Nicolau de Carvalho, no bairro Santo Antônio de Pádua, onde aconteceu o crime, a Paraty com placas de tubarão estava rondando algumas ruas, quando o motorista foi alvejado. No local, movimentação de policiais e populares que dizem nunca ter visto a pessoa baleada no bairro. Esse veículo estava circulando aqui na área e passou aqui várias vezes nessas ruas, nessas mediações. Aí ele circulou aqui, pegou a rua Aníbal Torres Costa, imediatamente pegou a rua Germano Silbert e veio até aqui. Dessas mediações aqui, onde veio-se um disparo. O homem perdeu muito sangue no local, mas estava consciente quando foi atendido pelo corpo de bombeiros. No carro foi encontrado um celular e ferramentas de trabalho.